Alô vocês, estamos aqui ao vivo do Etihad Stadium. Hoje temos tempo bom em Manchester, temos sorte. Aqui quem fala é Thiago Leifert para acompanhar todos os lances ao lado de Caio Ribeiro. Vai ser Manchester City contra Real Madrid. E num amistoso não tem muita desculpa para não jogar de maneira mais solta. Eu espero que nenhum time se feche na defesa. Modric, o goleiro se estica todo e defende. Cortado ali o passe no meio do caminho. Vai com tudo para cima da defesa. Está cortando para dentro. Passe bem interceptado. Muita gente se pergunta, Caio, como é que o Real Madrid consegue tanto dinheiro para comprar craques? Como é que eles fizeram lá atrás, por exemplo? Eles tiveram uma... Feia! Ederson pegou, deu rebote! Fica com ela o goleiro! Agora sim o perigo passou. Mas que defesa que ele fez, Thiagão. Agora nesse segundo lance ele deu sorte na sobra. Mas no primeiro mandou muito bem o ataque. A defesa está aberta. Rebateu, cortou a bola e é gol do Manchester City! Um gol que saiu na marra, Caio. O goleiro defendeu a primeira, mas depois não deu. E a defesa também não ajudou. Alguém podia ter aparecido depois do rebote. O placar mudou e agora quem está na frente é o Manchester City. Marcelo, esse tipo de troca de passe só pode ser ordem do técnico. Perdeu a posse de bola. Faltou concentração. Acho que ficaram comemorando o gol e se esqueceram que do outro lado também tem um bom time. Ninguém ficou de cabeça baixa depois do gol do adversário. Está tudo igual de novo. Sérgio Agüero. Não tem ninguém para bater de frente com o Sterling ali na lateral. Está sozinho. Não pode perder para tirar o empate. Que roubada de bola precisa. A zaga correu perigo ali. Caio, mas a gente estava falando de como o Real Madrid fez para conseguir dinheiro. Que linda enfiado do Benzema. Olha o Benzema. Rodrigo. Sérgio Agüero. Passa interceptado. O adversário leu bem a jogada. Real Madrid é quase sempre favorito. Quase sempre. Porque hoje o jogo vai ser... Caio desempate. Vai marcar. E ele guardou. Gol. O time passa à frente. Está em vantagem, mas não tem nada decidido. Tem que tentar ampliar esse resultado. Que bela jogada, Caio. Muito boa, Thiagão. Um passe preciso. E uma finalização ainda melhor. De primeira. O Real Madrid tomou a frente no placar. Gabriel jogou. Ele não pegou na bola como queria. Mas o goleiro agradeceu. Tinha o adversário ligadasso no meio do caminho. O passe não chegou. Ótimo bote na bola. Só lateral. Marcelo. Tony Kroos. De passe em passe, o Real Madrid vai chegando. Chegou só na bola, sem falta. Pode pintar o contra-ataque rápido. Tem espaço agora. Ninguém segura. Agüero. Curto a sensacional defesaça do goleiro belga. De Bruyne bateu o córner. Ele perdeu. Eu já tinha me preparado para gritar o gol de empate. E eu achei que faltou um pouquinho de convicção para ele. Tinha que ter batido com mais confiança. Karim Benzema. Benzema. Partido para dentro. Acompanhou bem a jogada e fez o corte. Veio. Olha a bola para o Benzema. E ele está botando o goleirão para trabalhar, Kai. Está jogando com personalidade. Ótima atuação até aqui. Tony Kroos. Modric. Lindo. Passa do Modric. Gerrit Bale. Bale capricha. E ele entrou. Gol. Dois gols de vantagem. A vitória parece bem encaminhada, Kai. Encaminhada sim, garantida ainda não. O pior é... O erro que o time pode cometer agora é tirar o pé e diminuir o ritmo. É o goleiro. O goleiro. E o goleiro. E o goleiro. Rodrigo. Sterling. Engatou a primeira, a segunda, vamos que vamos Desviou nele, foi para escanteio De Bruyne mandou para a área E o goleiro afasta o perigo, tira o escanteio de soco Walker Defesa, essa foi bem demais O torcedor está jogando junto, pressão total no ataque Vamos ver o que sai desse escanteio Escanteio fechado, o goleirão tirou de soco Aí estava ligado no lance, belo corte Veiam Tem uma avenida na lateral, Real Madrid Sérgio, excelente passe do goleiro Gabriel Jesus, explodiu na trave Que bola na trave O time deu azar demais naquela finalização Tinha tudo para entrar Cross E aí o passe foi cortado no meio do caminho Excelente passe do goleiro Tony Kroos Benzema Marcelo O ataque começa a ser desenhado Mais dois minutos É o que indica o quarto árbitro Sinal verde para o agueiro A rua está vazia Bola moncinha O goleiro ficou com ela O primeiro tempo termina com quatro gols Três a um Mexeu na bola o Madrid Hora do segundo tempo de jogo Sérgio Ramos Troux Carvajal Bale Modric Casemiro Ixi, passe horrível Entregou a bola de graça Bale Modric Olha o Benzema Ufa, corte providencial A bola enfiada tinha destino Sterling Vai chegando bonito Vai de cabeça erguida Gabriel Jesus A bola acabou saindo com muita força Facilitou para o goleiro Marcelo Manda a bola para o lateral do campo Ele parte para dentro Passe bem interceptado Cross Uma pancada em cima do zagueiro Pegou a bola de graça Passe horrível Que interceptação Ótima leitura de jogo Luka Modric Linda enfiada do Benzema Éder É caixa É caixa É caixa É gol Finalização perfeita No cantinho Baixando o goleiro Nenhum goleiro do mundo Chegaria nessa bola Thiago Com uma conclusão Milimétrica No cantinho Aí cai O goleiro sai reclamando E todo mundo diz que é mimimi dele Mas ninguém chegou no rebote Essa é a grande falha da marcação Thiagão O adversário não poderia ter finalizado outra vez Ninguém apareceu para afastar Acompanhou bem a jogada e fez o corte Benzema Linda enfiada do Benzema Capricho agora Gol Vamos fazer alguns instantes de silêncio Em respeito A carreira desse goleiro Que deve ter acabado hoje Os times entraram em campo Com velocidades completamente diferentes Ele vai para cima Carvajal Modric E o percentual de acerto dele nos passos Hoje está alto Quem avança com a bola é Gabriel Jesus Pegou o goleiro Mergulha bonito para defender Uma combinação de bom posicionamento E elasticidade Thiago Mandou bem demais o goleirão Aí faltou calma Faltou capricho Não deu em nada Pode pintar o contra-ataque rápido Contra-ataque em andamento Aí estava ligado no lance Belo corte Esse passe é para o Jesus E aí impedimento marcado do Gabriel Jesus Foi bem O professor agora deu a vantagem E depois mostrou o amarelo Perfeito Fez tudo certinho Karim Benzema Leu bem o adversário e fez o corte Linda enfiada do Benzema Defesaça do goleiro com ponte e tudo Mostrou impulsão e elasticidade Daquelas defesas para comemorar Como se fosse gol Escanteio cobrado pelo Cross Tentou tirar o perigo Não conseguiu Tentou de novo E mandou para fora E tem que arriscar mesmo Ele já deixou a marca dele hoje Benzema Tony Cross Que lançamento do Cross Vixe, nossa Que impedimento duvidoso O gol estava desenhadinho Isso, volta para o mar O Ferenda Fez hora extra em campo hoje Jogou nada Está num dia infeliz mesmo O time deve melhorar agora com sangue novo Buscou um espaço para respirar ali na lateral E eles já recuperaram a bola bem rápido Estão tentando reagir Casemiro Mais um passe certo para ele Está pegando fogo Ah, o time se atrapalhou Perdeu a bola Saída no contra-ataque Era boa Que passe ruim Devolveu a bola para outro time Tem uma avenida na lateral Real Madrid Modric Gol, 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 gol E foi de finesse Chote Golaço O primeiro gol deu confiança E ele conseguiu marcar de novo E a vantagem só vai aumentando por aqui Abriu a jogada na lateral Ele parte para dentro Cruzamento para o tumulto na área Tirou como deu E cedeu o escanteio Queria ouvir você sobre o Garrett Bale Caiu, mas está jogando bem, né? Tiagão, uma atuação de gente grande A gente pode ver como ele finalizou durante o jogo O gol só não saiu por acidente Todo mundo achava que seria um jogo complicado Equilibrado E não foi o que aconteceu aqui Desde o início Um time foi lá para frente E não largou mais a bola Gol, gol Gol Olha onde a bola entrou Para a gente rever várias vezes Ele foi muito feliz Ele foi muito feliz na finalização, Tiagão Acertou o canto baixo do goleiro Foi uma bola indefensável Quantos gols ele vai fazer até a defesa apertar a marcação? Esse aí não pode reclamar da substituição, Caio Não estava bem, né? Longe disso, né? Hoje ele rendeu muito menos do que pode Acho até que o treinador teve muita paciência com ele Varane Faltam oito minutos O jogo está acabando Está sem marcação E ele vai avançando Casemiro Se caprichar é gol Uma grande chance para contra-atacar Dali pede o cruzamento, hein? Ah, o time tinha o contra-golpe bem armado Mas perdeu a bola Jogou tudo fora Que interceptação Ótima leitura de jogo Só mais três minutinhos para acabar, hein? O passe não chegou ao destino Bom corte Abriu o jogo na lateral Benzema Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho O passe não chegou O marcador bateu direto Defesa muito segura do Courtois Bernardo Silva Dividida E a bola ficou livrinha ali Karim Benzema Casemiro Até onde ele vai com a bola? Tocou na trave É gol Gol! Isso sim é respeitar o adversário O jogo está mais do que decidido E eles continuam atacando Thiago, é assim que tem que ser sempre Tirar o pé realmente significa um certo Menosprezo ao adversário E vamos falar a verdade Que o jogo praticamente acabou, né? Tarde demais para uma reação O buraco é enorme E acabou, hein? O árbitro apitou Eu diria que faltou futebol Para um dos lados E o jogo ficou até meio chato Por causa disso, né? Não concordo com você O time não teve a vitória ameaçada Em nenhum momento E claro que isso é ruim para o espetáculo E aí O jogo é ruim para o espetáculo